Olá galera, estamos aqui nos finalmentes de mais uma partida do Torneio Regional Sul. Desta vez, David Saladino, do lado esquerdo aqui de Curitiba, do Batalhão 41, contra Tom Kenobi, do Floripa Aces, uma partida onde muitos, muitos ataques serão dados, afinal de contas, ambas as equipes vêm bem pesada, David vem então com uma formação que ele se baseou no torneio de Freak, que ele participou, onde ele vem com um diferencial que as pessoas quase sempre não veem em jogo, que é o nosso amigo Chewbacca, o Chewbacca do David vem com Heroic, Contraband Cibernéticos e o título da Ray, lembrando que o Chewbacca, ele quando uma nave amiga, a range 0-3 for destruída, ele pode realizar, antes dela ser removida, ele pode realizar uma ação e então realizar um ataque bônus, isso deixa uma bem forte. Aí nós temos ainda o 2 Red Squadron Expert, simplesmente com Heroic e o Integrated Foil, Naves que estão batendo muito forte, a ST-70 com 7 de vidro, 3 dados de ataque, é extremamente resistente e consegue bater muito forte. E o amigão da galera, aquele que não tem uma lista de resistência, que não possua o nosso amigo FIM, o FIM com uma configuração porreta, que bate até não poder mais, onde ele tem a habilidade própria dele, que quando ele estiver defendendo ou realizando um ataque, ele pode adicionar um dado branco de resultado ou ganhar um strength para adicionar um foco, vem com Heroic para combate com sua habilidade, Advanced Optics e Perceptive Copilot, uma nave enxuta, preparadinha, que causa muito dano e é difícil de derrubar. Do lado do Tom, o Tom então, ele vem com duas Bomber da Aliança Separatista, as duas com a mesma configuração, Tecno Union Bomber, com plasma torpedos e Land Strokes. Além disso, o que mais que o Tom traz aqui para a mesa, do lado azul, nós temos ainda? Três, Trade Federation Drone com Discord Missile, que no início da fase de engage, você pode gastar um calculante para poder soltar um dronezinho e esse dronezinho faz estrago. O dronezinho é capaz de causar muitos estragos nas naves inimigas, porque ele fica causando um dano crítico toda vez que termina o turno na iniciativa zero. E além disso, ele tem mais três dronezinhos, três do Federation Drone, um deles também com o Gratwin Strux, para poder ficar parado em cima do asteroide e não sofrer nada com isso, e dois, e mais duas naves que não possuem o Gratwin Strux. Então, essa é a configuração que o Tom traz hoje para a mesa. E dois, Gratwin Strux, então, limpos. A partida provavelmente terá muitos danos, muitas pancadas. Tom é um jogador que vem se apropriando cada vez mais e jogando cada vez mais com essa lista de separatista, uma lista que realmente é muito forte, mas joguei contra ele numa rodada anterior do regional, infelizmente acabei perdendo, e os drones são capazes de muito dano, muito dano. Em compensação, o David vem com essa lista que tem a inovação do Chewbacca, para tentar causar algum daninho extra de forma mais estratégica. Os jogadores estão finalizando o posicionamento das naves, nesse momento, nós temos, então, o David escolhendo aqui o canto de baixo para começar com as suas naves, enquanto o Tom escolheu o canto de cima. Essas naves conseguem se mover muito, menos o fim. O fim aí é a nave que menos se movimenta na mesa. Do lado do David, a nave azul, claro. Então, vamos ver como que ele vai se posicionar na movimentação com o fim. Em compensação, o Tom, com seus drones, seus droidezinhos, pode fazer muitas manobras, muita maracutaia, acelerar, reduzir. São naves extremamente móveis. Infelizmente, no TTS tem a questão de que quando você clica para fazer a ação numa nave, quando você clica para fazer o movimento de uma nave, você pode acabar correndo o risco de clicar na ação de outra nave. Então, acabou aparecendo dois tractors nas naves do Tom, que não possuem. O David acabou de retirá-las. Acredito que o Tom vai buscar um posicionamento muito próximo desses asteroides centrais para fazer o Graken Strauss funcionar e as suas naves acabarem servindo como torres que movem 90 graus para um lado e para o outro para tentar acionar as naves adversárias. Enquanto que o David... Opa, já temos movimento. Enquanto que o David vai se ver obrigado a movimentar de forma mais ampla. Ao contrário do que eu pensei que o Tom fosse buscar um posicionamento mais central, ele vem se posicionando mais para baixo, buscando já um acompanhamento de onde as naves do David estão posicionadas. Pelo jeito, fará um hard calculate com todas as suas naves. Lembrando que o dial dos drones é muito bom. Muito bom. Não tem praticamente manobra nenhuma que eles não possuam. A última da primeira fila se movimentou. E agora começa a sequência da fila de trás com a primeira bomber. Lembrando só que a diferença entre os dials das naves não é muito grande. Vamos lá, vamos olhar o que a bomber tem no seu dial. Então, o dial da bomber é um dial que consiste de manobras lentas e manobras rápidas. Porém, todas elas muito tortas. Então, você vê que a hiena classe droid bomba possui um hard branco numa manobra que faz uma diferença gigantesca em todas as naves que possuem. O dois hard é azul. O dois para frente é azul. possui dois talon row e dois k-turn. Realmente é bem versátil as manobras da bomber. Em compensação, a Vultory Class droid é uma nave que possui manobras muito parecidas com as da com as manobras da Tie Fighter, porém, com o k-turn no 1, que faz com que ela possa fazer manobras muito curtas e muito eficientes. Então, o Tom já está preparando o próximo turno de Diles enquanto que o David vem se movimentando. Escolheu que o Finn fosse fazer um movimento curto, assim como a X-Wing, a T-70 vermelha, em compensação, a T-70 rosa fez um movimento mais longo, buscando um posicionamento maior nesse lado debaixo aqui do mapa. Vejamos como que isso será para os jogadores. Enquanto o David deu uma leve acelerada com sua T-70 rosa, o Tom vem na sua formação bem tranquila, bem clássica. Lembrando que esses plasmas nas bomber podem causar bastantes estragos na lista do David. Acredito agora que o David vai recuar um pouco nesse movimento da rosa para poder subir com todas juntas. Ou desiste de uma vez e parte com tudo para cima. Opa, o Tom esbarrou sem querer ali. no movimento ao invés de ser no que ele faria, ele acabou fazendo um movimento a mais. Vejamos qual será o posicionamento dos jogadores para o próximo turno. para o próximo turno. Tchau. Vamos ver como serão as manobras desse segundo turno. Vamos ver como serão as manobras desse segundo turno. No mesmo posicionamento anterior, escolheu não fazer barrel para se aproximar, não sei se teria espaço ali para fazê-lo, mas preferiu simplesmente reposicionar com um hard para frente, desistindo de vir atrás desse lado tanto da Millennium quanto da T70 Rosa, pelo menos por enquanto. Vejamos o término das manobras e como que vai se preparar para esse que provavelmente não terá engage, a não ser que essa T70 Rosa tenha feito uma manobra muito, muito para frente. Dificilmente teremos engage nesse próximo turno. Alô? Oi! Opa! Alô! Ah, agora tem aqui um colega que acabou de realizar seu jogo para estar transmitindo... Estou gravando e coloquei ali também no Discord para que a gente pudesse acompanhar. É o segundo turno só, né? Tom Knob vem com a lista... O suorne clássico da separatista, enquanto que o David vem com aquela variação da lista dele do Freak, que segundo ele foi sua ideia. Tom fez manobras bem curtas, só um hard até agora, buscando um posicionamento ali no canto de saída. O David já veio... Nossa, passou! Com tudo... Acelerou um pouquinho mais agora... Não sei qual vai ser a estratégia dele, não consigo ver se a asa está aberta ou fechada. Essa T-70 já começa a buscar um ataque... Mas acho que não terá range... E vamos ver o que ele fez com a Milene. O que você está achando desses posicionamentos, Mike? Olha... Eu acho... Eu... Particularmente me preocupo um pouco... Aquilo ali é um fim? É, né? É o fim. Eu me preocupo com o fim no próximo turnê, porque ele está engessado ali a fazer um bank, dois banks... A não ser que ele faça os dois hard para a direita, né? Aqui para baixo. Ele vai dar as costas e vai ter uma ativa de todo mundo, provavelmente, né? Opa! Um ataquezinho aí, ó. Tem um ataque aqui embaixo. Um ataque chulezinho, mas, ah, é um ataque. Vamos ver como será o desempenho dessa T-70. Aí, tá bom. A asa estava aberta, pelo jeito, né? Então, vai rolar quatro dados. Difícil acertar, né? Muito difícil. Ainda mais com os dois calculentes, um do lado do outro ali. Improvável, né? Ah, vejamos. Defendido. Está safe. Vejamos agora o contra-ataque. Achei que ele iria forçar um quatro para frente com o Chubá. Também esperei. Aproveitando que o corredor estava livre. Quatro para frente com o Boost. E ele poderia até fazer um ataque. Ele arrende dois, talvez. Nessa rosa. É, acho que, no caso, o Chubá perdeu uma oportunidade de dar um tiro praticamente sem consequências, né? É, um tiro grátis, como a gente fala, né? Opa, o Tom acabou pegando um monte de dados, mas são dois. Um dos grandes problemas daquela, ter, do fim para o Michael, no próximo, para o David, no próximo turno, é que a verde, a amarela e a azul possuem o droidezinho. O buzz droide. Pode, possivelmente, tomar um dano aí. É, quando eu joguei contra o Tom, o buzz droide me causou muitos danos. Esse buzz droide, ele judia muito, né? Acho que ele vai re-rolar tudo, né? Porque ele rolou um só, sei lá, agora resolveu... Não entendi o que está rolando tanto, mas tudo bem. Deu dois resultados. Vai lá, David agora defende com quatro. Ele tem calculetes à vontade ali para gastar. Essa cinedia do calculete nos droides, deixa ele extremamente potente. E olha, temos o first blood. É. É, os dados começam a punir. É. A gente leva, mas já foi uma punição, né? Essa T-70 está meio encurralada, né? As duas estão encurraladas. Na verdade, todas vão estar encurraladas, porque o Chewbacca vai entrar com uma manobra bank para dentro, presumo, né? É, e o Chewbacca, não sei se terá range no próximo turno. Pois é. O Chewbacca move antes do T-70 vermelho, é? Move depois. O Chewbacca é o último a se mover. Pode, pode ir com o 3B e aqui provavelmente tendo ataque, só que isso obrigando tanto a ter 70 vermelho quanto o FI, a fazerem manobras bem cumpridas. Dá uma olhada no dial dessa, desse pódio. Do pódio? Isso. Ah, acho que eu não consigo transmitir. Tem um vídeo aqui, pode deixar. Tá bom. Tem um 3B vermelho. Os 3B são vermelhos, os 2B são brancos e os 1B são azuis. Não pode? O Tom, se bobear, nem precisa fazer muita coisa, não. 2 para frente com todo mundo e está em uma condição bem interessante. É. Até mesmo porque aquela nave amarela vai passar na pedra. Se ele não passar em cima da pedra, ele tem que rolar o dado, né? Não, aqui vamos ver a tua instalação. Eu acho que, eu até marquei errado, deixa eu mudar aqui, que a bomber é o azul clarinho, O azul clarinho que tenho é a vermelha e o azul clarinho possuem os plasma torpedos, enquanto que a amarela, a verde e a azul são as que tem o Discord missile. Um tom que, assim como eu, não gosta do tomzinho vermelho, o marrom que vem em uma das naves e muda as cores delas. Marlon, o que você acha que esse fim tinha que fazer? Esse fim agora, na real, eu acho que ele deveria fazer um 2 hard aqui para baixo. Tentar fugir. É, tentar fugir e tentar se posicionar um pouco melhor para um outro momento parar ali próximo da T70 Rosa. Ou, largar a mão e partir com um 3 bank, com um pedaço para a esquerda, para tentar escapar no máximo possível de altos. Porém, eu acho muito difícil. No caso, um 2 bank, né? Porque o 3 é vermelho. É vermelho? Então esquece. Então, talvez a melhor opção seja só um para frente e tentar derrubar um droide. Vamos ver. Está escolhendo o seu lugar. Porque a grande vantagem do fim é que ele bate muito forte. Agora ele corre o risco de ter dois droides agarrados nesse fim. Sim. Ele bate forte, mas ele tem que gastar o foco dele para bater forte. E se ele estiver na frente, provavelmente ele vai ser um alvo. Vai. Vai. Vai ser um alvo pesado. Né? Mas no meio dos asteroides aí, não sei se tem outra opção. É. Porque se o fim fizer um ou dois bank para a esquerda, ele depois, no próximo turno, ele está completamente inutilizado. Porque ele não vai conseguir fazer critério. Não. Ele provavelmente não vai conseguir fazer dois droides. Não faz critério, não faz... Os rápidos vão estar passados. O problema é que se ele vai para a direita, ele praticamente entrega a T-70 para todas as naves, né? Aquela vermelha. Do jeito que o... Do jeito que o David montou aqui, talvez é melhor... Opa! Olha só. O Tom veio com tudo. Mas ele está em cima e ele não faz nada, é verdade. Ele só fica parado. Escolheu ficar parado. Estranho. O V-90, né? Não. Não precisa porque ele fez para frente. Com certeza? Aham. Vamos mostrar o Grapple Strauss. Deixa eu mostrar aqui enquanto o Michael... Aproveita e explica como funciona o Grapple Strauss para a gente. Grapple Strauss é assim. No setup, você coloca ele face-up. E quando você executar uma manobra, se você passar sobre um asteroide ou debris, e tiver uma ou menos naves amigas nesse range zero deste asteroide ou debris, você flipa a carta. Está certo? Então, essa é a fase com a asa fechada. Com a asa aberta, eu não tenho acesso aqui, se você puder achar, porque não aparece... Não problema. Ah, procuro. Tá, mas pode olhar com a asa aberta o que ele faz. No próximo turno, se ele não fizer uma manobra dois para frente, ele fica parado sobre o asteroide, no mesmo lugar que ele está. Se ele fez qualquer manobra para alguma direção, ou um hard, ou um bank, que seja para alguma direção, ele deve virar 90 graus para essa direção que ele fez a manobra. E estando em cima do asteroide, ele pode fazer ações normalmente, é como se ele ignorasse aqui os efeitos daquele asteroide. O Tom agora deu uma recuperada ali, porque ele tinha feito uma manobra anterior que brumpou essa bomba, não sei como, talvez por um pequeno ajuste errado ali no início do jogo. Vai tentar fazer... Não tentou fazer o target lock, por achar que não tem distância suficiente. Lembrando que essa é uma das naves que tem o plasma torpeiros. Uau! Uma manobra inesperada agora. Eu confesso que eu não gostei muito dessa movimentação dos droids. Olha, lá veio um fim. Fez um banco. Talvez tentando preparar para o próximo turno. Fez um banco. Então, o terceiro tenta fazer. Nossa senhora, veio com dois. Dois. O David falou perdido. Não. Vamos partir com tudo, ó. Mais um foquinho aqui. Teremos muitos ataques potentes. E lá veio o três bank que você cantou, Michael. Não bateu nenhuma nada. E olha, interessante essa manobra, hein? Porque deixa para a opção do... O arco está virado para frente. Que no próximo turno, o Chewbacca faça um bank e fique aonde estão tanto o fim quanto o antecedente. Então, o Chewbacca começando. Acho que o David se empolgou, gostou das manobras e esqueceu de fazer a ação com o Chewbacca. Mais no início do engage. Lá vem o Tom com o seu droide do mal. Sim, senhor. E provavelmente vai jogar no... Gastou a verde. O droide da verde. Não sei se não passa. Porque o droide é lançado no três bank ou no três para frente. Para qualquer dos lados, Michael? Tem que gastar o calculante. Hã? Para qualquer dos lados? Qualquer dos lados. Ou é três para frente ou é três bank. Eu acho que vai escapar. E... Espera aí. Vamos magnificar aqui? Não. Vamos ver, vamos ver. Não consigo. Magnifico. Isso. E agora? Pegou um PEG? Não sei. Puts, agora essa... Você consegue ver ali? Consigo. Pega o PEG. O PEG vale nessa hora ou não? Então, eu acredito que sim. E eu não sei te dizer. Caraca, nunca vi isso acontecer. É no limite. Lembrando o seguinte. Então, se pegou, o que vai acontecer? Olha lá. Pegou. O jogador é decidido que pegou. O Tom coloca em cima da nave. Ele pode botar tanto para frente quanto para trás. Colbe para frente. Ele fica ali para frente. O que vai acontecer? Na iniciativa zero, o Buzz Droid vai causar um crítico a toda a nave que está a range zero dele. Agora gastou o da amarela também. E se em algum momento do jogo ele não puder ficar ou na frente ou atrás da nave, ele sofre um de dano e causa um de dano na nave que... No PS zero, né? Não. Se em algum momento ele não couber... Por exemplo, ali, está vendo a T-70 vermelha? Ali, tanto faz. Ele vai escolher. É bem provável que ele escolha o fim. Mas na T-70 vermelha não caberia. Porque o Droid não caberia nem na frente nem atrás. O que acontece? O Droid explode e a outra nave toma um dano normal. Então, o Droid... Ah, droga. Mexi aqui na câmera, deixa eu ver como é que ficou. Eu perguntei agora para o Marshall e ele disse que, de fato, o PEG vale na hora do Discord. Na hora do Discord vale? O PEG não conta, ele não vale, é na hora de medir o arco e o range. Ok, então, Rodrigo Marshall, nosso eterno... O eterno árbitro. Eterno árbitro. Rolou e está certo, eu já tinha ideia disso. Então, foi pego por um pouquinho. Por um PEG. Pego pelo PEG. Horrível isso, mas fazer o quê? Outra opção é caso o jogador passe... Péssima taxa do Chubac. Caso o jogador passe com o droide em cima de um asteroide, ele também explode. Vejamos a defesa. Eu só não sei quem está sendo atacado, mas está defendido. Presumo que é amarelo. Não fez muita diferença. Péssimo ataque. Péssimo. Acho que talvez é azul até. Vai fazer o quê? Agora a vermelha vai realizar o seu ataque. Na amarela, que está sem calculante. E temos, agora sim, um ataque de respeito. Vejamos como essa amarela vai se defender. Lembrando que a habilidade da nave deixa ele gastar um token de calculante a mais. De um amigo, a range 0-1. Tanto na defesa, quanto no ataque. Que jogo é esse? Que provavelmente vai gastar. É o jogo do regional. De um encontro com o T9. É o Ricardo? É o Ricardo. Estava transmitindo. Nossa. E gravando. Perdi de R$229 no jogo. Já? Sim. Ah, então tá. Bom. Mísseis... Meus mísseis não entraram. Simplesmente o cara defendeu absolutamente tudo. Deu tudo de dano. E os meus danos não entraram nada. Não entrou? Os torpedos? Não. Dois de dano no primeiro e segundo torpedos. E simplesmente o cara acertava todos os hits sem modificador, com modificador. Defendia todos também. Aí, cara. Não tem a menor condição de jogar. Não. É pra contrapor aquele jogo que você fez contra o... Um belo ataque da T70. É. Fora que eu joguei mal. Fora que eu joguei mal. Movimentei muito mal. Errei dois movimentos que tirei o Dengar da partida. Esqueci que tava estressado. Fiz um movimento fechado branco. Aí... Pronto. Acabou o jogo. Talvez teremos a nossa primeira paçoquinha. O jogo já tava perdido. Tá defendendo tudo esses droids, hein? Droids... É, esse é o problema, cara. Você vê, ó. Ele tá ali a range 1. Vai buscar o calculante do amiguinho. Pá, e com isso ele vai conseguir... Tá pensando ainda? Não, né? Tom. Ele vai tomar dois. Ele quer aguardar pro ataque. Eu usaria pra defesa. Não, ele não tem nenhuma interrupção. Senão ele perde. Olha lá, ele só tá conferindo. Porque ele teve um evade, né? Ah, ele teve quatro de ataque. Ah, não. Ah, é verdade. Ele teve um evade. Ele morre. Ele já morre, na verdade. Não morre ainda. Não foram quatro. Foram um. Só... Deixa eu tirar aqui. Ah, ele gastou. Tem que gastar, senão ele morre. Gastou. Tomou um... Tomou um crítico. Né? Verde. Realmente é muito... Dois, mais longe. Foi quatro. Não, um só. Não, foram três. Foram dois críticos e um... Vejamos o que temos lá. Um, Luz Stabilizer. É. Suave. Sanab já fez o trabalho dela. Era soltar o droidezinho. Né? Então vai ficar bem tranquilo agora. Não é bom, mas também não é o pior de todos. E agora é o momento do fim brilhar. Vamos ver se o fim consegue. É. Ah, ele jogou aquela hiena lá porque ele deve estar com o Fiesta ainda, tá? Não, ele tá, acho que aguardando o... Não, Tom. Isso daí só faz no... O Tom achou que... É que eu tenho os tokens customizados lá, que é o que era o crítico. É. Vamos ver o fim agora. Eu acho que ele fez aquilo preparando pra atacar o fim no... No... Keitano e do fim. Entendeu? Poxa, o fim não conseguiu pegar a range 1. Acho que atacará a amarela. A range 2. Se der sorte, ele maximiza ali. Gastando só um foco. É. E você tomaria, ó... Tomaria agora os... Não, né? Só gasta o foco e seja feliz, né? Ele gastou, cara. Usando a advance de ópticos. Gastou. Derrubar a amarela, né? A chance é bem grande. É, mas eu não sei se eu teria gasto, não. Porque ele vai tomar tiro de todo mundo ali. Vejamos o que será e derrubou a amarelinha. Se você vai tomar tiro, todo mundo gasta, então. Se vai morrer mesmo, derrubou a... Temos a primeira paçoquinha. Ele tomaria... Uma paçoquinha amarela. Quatro tiros com dois focos e habilidade dele. Talvez ele conseguisse defender. Tem que considerar que ele vai perder... Mas também outra nave... Outra nave que fez o trabalho dela, né? Essas... Esses droidezinhos aí, a única coisa que eles precisam fazer é soltar o BuzzDroid que causa um estrago absurdo já. Se o Finn perder esse escudo nos ataques agora, o BuzzDroid já causa um crítico no PS0. Acredito que essa lista sofrerá algum... Alguma... Algum dirt de pontuação para o próximo... Na próxima rotação no fim do mês. O que vocês acham? Olha, eu acho que de fato... Talvez precisa de um reajuste de pontuação. Não sei se... Nas naves em si... Ou se eu não buraco no Strout... Ou se eu não discorde, mas... Virou a meio que a build odiada, né? Pelas pessoas. É... É uma build que... Joga os dados e vamos, né? Agora a verde contra-atacando a rosa. Causou um monte de dano. Não tem ninguém a range 1 para poder usar o calculante. O fato... A rosa decidiu muito bem. Olha lá. Neres. Neres. O fato das naves utilizarem os calculantes do amigo, isso a princípio parecia pouco, mas depois, conforme foi passando o jogo, você vê que é muito forte. Eu me lembro quando saiu essas naves aí. E o capa me falou... Talvez um ataque diferente agora? Um ataque contra o fim já? O que você acha? Eu acho que tem que ir no fim. Começar já, né? Com todo mundo. Um belo ataque. Vamos ver, vamos ver. Opa, não consigo ver a outra defesa aqui. O que foi? Deixa eu puxar aqui. Foi um evade. Está defendido. Não sei em quem foi, mas está defendido. Um belo ataque da Rosinha. Mas diga, Michael. O capa me disse. O capa me disse. Isso. Que ele falou isso aqui, vai dominar o meta logo. Espera só para ver. As vienas vieram dar uma ajuda bem boa, inclusive, depois. Olha lá. É uma lista que os dados compensam. Fim já vai ter que gastar. Se gastar um strain. Toma um strain e gasta o foco. Isso aí. Defende dois. Se é para gastar o foco, já gaste. Já tome já. Não tome nada. Só lembra de tomar um strain. Vai ser ruim para o próximo ataque, mas é bem provável que tenha ataque só a range de três agora, de mais duas naves. A branca, acredito que não ataque ninguém. Puxou o strain. Então, não foi uma escolha ruim. Ainda mais que a vermelha vai ter que fazer o ataque dela obstruído. Exato. A branca não tem. Não tem. A preta é a range de três. A de trás, a preta, vai fazer um ataque a range de três puro. Dois. Boa escolha do... Não, range de três. Boa escolha do Tom, de ter escolhido essa para atacar e não a vermelha, que ainda estaria obstruída. Exato, ele teria três dados, provavelmente. Opa, não. Escolheu a... Ah, tanto faz agora, porque a vermelha também é a range de dois obstruído, então... Não entendi, mas tudo bem. Será que ele pensa em fim tomando mais um? Não adianta o fim tomar mais agora, porque afinal de contas... Tá... Boa! Os danos gabaritaram tudo, cara! Dois danos e praticamente morte, por fim. Não pode usar o... Não pode usar o... Não tem mais foto? Até pode. Heroic? Heroic não. Ah, é verdade! Não pode utilizar o heroico. Só quando tu no branco. É. E ele vai tomar mais um no final do turno ainda. Ele só precisa tomar mais um. E há um crítico ainda por cima. É, os droids... Os dados estão punindo... A preta não vai tirar? Vai, range três. Vai. Range três. Dois contra dois. Não, dois contra três agora. E... Dois dá dois. O próprio calculante. Com certeza. Ainda sobrou. E temos mais dois. Ou seja, os droids gabaritaram todos os ataques. Precisa entrar só um. Porque alguém que entra já mata o fim. É. E... Não, sabeu? Defendeu. Inacreditável. Dois evades. O fim. Survivor. Survivor. Porém, nosso colega já é conhecido como o... Highlander. Highlander. David. Mas vai morrer agora por causa do robozinho, não? Não. Não sei ainda. Toma o na rosa. E o robozinho vai causar um crítico no fim que foi... Não foi direct. Dizendo o Power Regulento. Fez diferença nenhuma. Dificilmente esse fim vai sobreviver. Ainda mais que o Tom se conseguir bloquear as manobras do fim. O fim morre porque o droid não vai ter onde ficar. Exatamente. Faz um buzz hard com aquela azul ali. Já tampou. Ainda serve de fato. Esses buzz droids são muito fortes. Lembrando que ainda tem mais um buzz droid para ser solto pela azul. Então, provavelmente vai soltar no... Se ele fizer um buzz hard com um bater no fim... Vai soltar um... Mas continuam em jogo os buzz droids? Continuam. Eles só saem de jogo se não puderem ser posicionados na frente ou atrás da nave. E se a nave passar sobre um asteroide. Marlon, explica pra gente então. O que vai acontecer agora quando o fim fizer um pra frente? Onde vai o buzz droid? Quando o fim se mover, o buzz droid se reataixa nele. Se recoloca nele. O dono do buzz droid, no caso o Tom, o jogador do lado azul, vai pegar e vai recolocar o buzz droid ou na frente ou atrás do fim. Tá certo? Da nave que ele tá grudado. Se ele puder colocar em um desses dois locais, ele fica lá e vai fazer de novo, causar um dano crítico no PS0. Se ele não puder ser reposicionado tanto na frente quanto atrás da nave, por ter obstáculos ou por ter outra coisa, ou outra nave, o que acaba acontecendo é que o buzz droid explode e junto ele causa um dano. Lembrando que o buzz droid, ele tem um de vida, um de rum e três de esquiva. De esquiva. Então uma opção ainda é atacar ele. Porém é uma péssima opção normalmente porque você tá deixando de atacar uma nave inimiga pra poder fazer um ataque num buzz droid. Considerando isso, você acha que vale então a pena bampar o fim? Porque se o fim bater na nave, ele vai poder tomar o buzz droid na frente, caso a 370 fique atrás dele? Sim, mas aqui a melhor escolha é tentar evitar o máximo que o buzz droid saia do fim. A melhor opção, acho que seja um 2 hard pra direita, tá? Pra se posicionar aqui no meio do mapa, vindo pro lado de cá, pra que pelo menos o fim consiga fazer um ataque maximizado antes que o buzz droid derrube ele no PS0. Lembrando que o fim tá ionizado, ele não vai poder fazer isso aí. Pode, ele não tá ionizado porque o disable é só no fim do... é só no início do game. É só no outro turno ainda. Mas é bem difícil que esse fim sobreviva até o próximo turno. Então a melhor opção é não perder esse buzz droid. Garra nele e leva ele junto. Porque se perder, você morre já na movimentação, não tem nem como atacar. De resto, as demais naves, a única que eu tenho dúvida é o que fazer com a T-70 vermelha pra que o Chewbacca possa se movimentar e causar um mega dano. Acho que vai ter que fazer um bank com essa vermelha, mas correndo o risco de não se posicionar bem. Porque o Chewbacca, quando alguém morrer, ele tem direito a fazer uma ação e dar um tiro, né? E dar um tiro, que seria muito importante, muito importante. Se alguma das outras naves do Tom estivesse pra cair, a outra opção era sacrificar o fim pra que o Chewbacca pudesse fazer o double tap dele. Ou no caso do double tap, não, o ataque secundário dele. É um jogo cheio de condições aqui e variáveis, hein? Isso. E lembrando que, além disso tudo, ainda tem as duas Bombers com plasma torques. E, se bem provável, terão o Chewbacca como alvo. Marlon, explica pra gente. Se o droide passar em cima do busdroid, ele fica com o busdroid ou não? É, o droide do... Se o droide do separatista passar em cima do droide. Isso. Fica. É só naves inimigas ou asteroides. Tá certo. Uma boa saída pra jogar contra essa build separatista são somente bombas mesmo, né? Porque é muito difícil. Essa build, por não ter nada de escudo, se é só um, ela sofre muito, principalmente com proton bombs. Não é todo. Tem muitos jogadores migrando seus Bobafettes, que antes vinham todos com proximity mines, para proton bombs, pra poder tentar causar algum dano nessas... Nos robozinhos. Tô desconfiado que num futuro não tão distante, o pessoal vai começar a jogar com o Andrasta. Pra usar seismic e proton. Sim. Seismic charge já causaria muito dano. A rosa permaneceu para a dona. Olha lá. A rosa tá só fazendo o papel de torre dela. A verde, vejamos. Fez o... Acho que não passa. Não foi uma manobra muito boa do Tom. Ele não mediu o arco pra poder ver se tinha espaço pra fazer um K-turn. Ainda tem isso, gente. E ele não toma dano por conta daquela carta? Não. No 1.0, a carta causava... O Luz Estebalizer causava dano. Agora, no 2.0, ele só toma dano se ele fizer uma... Opa, não! Então, não tem que tomar. Tem que tomar. Exatamente. É verdade. Reparou e tomou. Eu achei que era o que passava sobre asteroide. Considerando isso, será que não teria sido melhor fazer um 2-ray em cima da pedra? Se já que ia tomar o dano? Exatamente. Possível. Mas... Ou fazer um 2 pra frente e reposicionar essa nave depois, né? Limpo o dano e reposiciono ela depois. A Bomber veio e ficou paradinha ali no asteroide dela, né? Agora vai tentar fazer o target... Uh, eu movi a... Foi mal, gente. Deixa eu reposicionar aqui. Me empolguei. Achei que estava jogando e... Mudei de posição a câmera. Ah. Fazendo o target, porque tem plasma nessa indício. Tem plasma, né? E vai tentar pegar, provavelmente, o Chewbacca nessa posição. Vamos ver quem será o alvo do... Não, escolheu até 70. Que range que ele pode atirar o plasma, Marlon? O plasma torpedos, vamos procurar aqui. Um plasma torpedos tem aqui? Tem aqui um plasma torpedos para posicionar. O range do plasma torpedos é range 2 e 3. Tá? Uma grande chance, então, dele não soltar. Uma grande chance dele não soltar esse plasma torpedos. O Chewbacca está cobrindo... Boa movimentação agora. Excelente. No azul. Mas acho que vai bater o fim... Ah, não. O fim não está ionizado, é verdade. O fim não está ionizado. Eu ainda acho que a melhor opção para o fim é o 2 hard aqui para baixo. Para a direita. O Chewbacca tem chance de pegar naquela pedra ali? Tem. Se eu fizer rápido, eu vou... Agora vai ficar ruim. Pois é. Vamos ver se eu consigo. Espera aí, deixa eu... A outra vai fazer um meio hard, provavelmente. Então, todas as manobras do fim... O Chewbacca está agarrado. Ele tinha feito foco, sim. Olha. O Chewbacca está na cara. O Chewbacca precisa de um bank para poder escapar. Aham. Um hard, tentando pegar o movimento do fim. Essa... Essa Bomber ficou mal posicionada. Qual é a ação linkada dessa Bomber, Marlon? A ação linkada da Bomber é... Vamos mostrar aqui já para vocês. Então, nós temos o Barrel para Target Lock vermelho. Ao contrário dos droidezinhos do Trade Federation Drone, que é Barrel para Calculate. Uma das ações linkadas mais fortes do jogo. Barrel para Calculate. E agora nós temos o Barrel linkado para Target Lock e o Target Lock provavelmente na outra... na mesma T70. Tom mirou firme nessa T70, buscando vaporizá-la antes... do... do fim do jogo. O fim fez o dois hard, mas deu na pedra. Uh, péssimo. Agora ele perde... Pode ser que morra. Ele perde o droide... Não, ele já morreu. Porque ele perde o droide, porque o droide caiu no asteroide. Eu achei que passava, hein, gente? Desculpem aí. Toma o dano da explosão do droide. Toma o dano da explosão do droide. Então ele nem atira. Ele nem atira, nem faz nada. Ele só dá um ataque extra para o Chewbacca, que até pode ser interessante, caso ele consiga destruir essa nave azul que está ali na frente. É verdade. Não sei se será o suficiente. Não sei se ele sabe que o bus droide explode a nave do fim. É, acho que não. Ele vai tentar botar na frente e não pôde. Ele vai botar atrás. Vamos ver. Lembrando que o bus droide é menor do que uma base inteira, tá, gente? Coube atrás e ficou atrás. Nós não estamos interferindo no jogo, deixando conforme os jogadores. Agora, vejamos o que vai acontecer. Esse fim tem que ainda rolar o dado dele. Da pedra. Marlon, explica pra gente. Que pena. Achei realmente que caberia esse 2-hard. Marlon, explica pra gente. Se aquela T-70 passar em cima do bus droide, o que acontece? Aí sim. Aí o bus droide não cabe na frente. Não caberia atrás, por ter a T-70, e ele explodiria. Levaria um dano e junto levaria um dano ou fim. Ok. E save. Tá vivo, sim. Tá vivo. Na verdade, ele não estaria vivo. No mínimo, ele vai... É, na verdade, ele já tá morto no fim do turno, porque o bus droide já causa o crítico. Uuuuh! Foi pesado isso, hein? Foi. A nova era um bank. Era um bank, acabou fazendo dois banks, e... um bump forte. forte. É muito difícil jogar contra esses swarms. É tão difícil que até o próprio... Ele ficou com medo de bumpar na verde, possivelmente, pensando no movimento da verde, e fez um movimento mais esticado. Bom, vai acontecer a mesma coisa do bus droide, não vai caber na frente, e o bus droide vai ser colocado atrás. A vantagem de ser colocado atrás é que no próximo movimentação, o bus droide não vai junto com a nave. Porque é só quando ela passa sobre que ela carrega o bus droide. Mas ele vai ficar paradinho ali, esperando o próximo que quiser passar nele. Tá lá. Vai causar o crítico no fim do turno, e se essa rosa tomar mais algum dano, esse crítico já vai direto no casco. Doído. Pensa que é um... É uma... É uma nave que fez a vermelha... Bumpou a vermelha. Que tá dando dois danos. Não fez um bem aqui. E o Tchubaka para mim. Agora foi tudo. Foi um festival de... De acidentes, né? Agora... Acidentes, bumps e tudo mais. Tchubaka não está mudando. Provavelmente o dele agora custou o jogo dele. Porque... Custou. Porque duas naves não atacam. Exatamente. O Tchubaka... Poderia fazer dois ataques nesse turno. Fará zero. Exatamente. O bus droide da azul. Provavelmente ainda vai ficar agarrado no Tchubaka. Então tá. Começando com a rosa. A rosa vai tentar atacar a branca. A rei de um. Essa lista... Não tem jeito. Contra droides... Ou você vem com o Gas Cloud... Ou já é. Temos então ali... Um hit, um crítico... E... A outro dano aqui embaixo... É um hit. São dois hits e um crítico. Pelo menos o ataque foi bem forte. Foi. Acima da média. Bem acima da média. Vamos ver a defesa. O crit já entra, né? O crítico já entrará. Né? Mas ficar sem o ataque do Tchubaka... Vai ser muito caro. Vai. Ó. Ih, nossa. Morreu. Mais uma paçoquinha. Tomou tudo. Tomou tudo. É uma lista que realmente... Ela depende muito dos... Dos dados, né? Esse é o... Esse é o contraponto dessa lista de droides. É uma lista que os dados... E como é uma nave do P.A.S. maior, né? Isso é muito grande. Hã? Como é uma nave de P.A.S. maior, a nave vai embora e vai ao seu... O seu calculante, certo? Vai. Não... É... No fim do... Do turno do P.A.S. Então teria que esperar primeiro o ataque da... D-70 vermelha. Então foi um misplay aí do Tokenove. Deixou de ter um... Do Tokenove. Um calculante à disposição dele. O que pode ser bem caro agora. Pode. E agora, qual é a opção? Começar a bater nessa Bomber vermelha ou tentar pegar o droidezinho preto que está ali a rende 1? Os dois a rende 1. A Bomber tem 4 de vida, 5 de vida e o droide tem 3 de vida. Esquerda no droide. Também limpa o senhor loop dele. Limpa não, né? Mas deixa uma certa chance de ele fazer uma manobra para a esquerda. Embora aquela hiena provavelmente vai bloquear ele. Que pena esse jogador. Que o alvo foi a preta mesmo. E demos... Nossa. Os dois. Né? O ataque não foi ruim? Foi na média. O único problema foi na pretinha. O único problema foi ter ficado sem ação. Se ele tivesse um foco aí, era bem provável que essa hiena também, esse droide também tivesse a opção de cair. Lembrando que ele só tem o calculeite da amiga azul para utilizar. Será que ele gastaria? Gasta, né? A azul não vai usar? A azul que perdeu a oportunidade de soltar o droide dela. A azul pode atacar, na verdade. E gastou. É mais difícil sair um foco no dado verde do que um hit no dado vermelho. Então, é fato. Estão jogando de forma bem tranquila. Ainda mais com a vantagem de ter duas naves do David sobre o asteroide. Inclusive, uma delas já morta no fim do turno. E agora vai começar os ataques sobre a T-70 vermelha. Vamos ao plasma. Primeiro, plasma. Gasto da azul clarinha. Da azul bebê. Vejamos qual vai ser o impacto desse plasma. Lembrando, o que o plasma tops faz mesmo, Ricardo? O plasma tops, você rola três dados de ataque. E na fase durante a neutralização dos resultados, os críticos são defendidos primeiro. Em compensação, antes dos danos serem colocados na nave adversária, você tira um escudo antes. Então, como se ele causasse um dano a mais no escudo. Isso. Se o ataque acertar, né? Se o ataque acertar. O interessante é que esse escudo sai primeiro, né? Então... E o ataque foi, deu blanks. Então, não gastou... Ele pode re-rolar? Poderia, gastando target lock. Preferiu não re-rolar. Provavelmente mais um Miss Opportunity. Agora, nós temos um ataque da Bomber, a Range 1. Não podendo utilizar a Bomber Vermelha, a Range 1. Não podendo utilizar o Plasma Torpedos. Um ataque normal. Porém, um ataque de três dadinhos. O que você está achando disso aí, Ricardo? Eu acho que ele vai re-rolar, não? Não, já é um ataque da Bomber Vermelha. Nossa, um display grande, né? Ah, dois acertos. Dois hits. Tinha um Falker 2 Blank, né? Possivelmente tiraria aí dois hits. Ele tiraria esses dois hits, obrigando a ter 70 vermelha a fazer um ataque completo para poder dar o resto. Ah, agora ele gastou. Da vermelha ele gastou. Só que a vermelha está a Range 1. É um ataque normal e deu certo. Peraí, será que ele gastou da outra? Não, não gastou. Acho que agora ele teve... Acho que agora ele entendeu que ele vacilou. T70 defende com dois dados. Nossa Senhora! Tá fazendo um round ruim de movimentação para o David, mas os dados estão compensando. Então. Ó, ele tomou mais um dano pelo plasma lá no escudo, tá vendo? Uhum. Então ele revolou, não foi? Mas então eu me perdi. Não, mas o ataque da vermelha... O Cláudio não tinha no escudo, né? É, mas o ataque da vermelha não pode, porque está a Range 1. Então alguma coisa a gente perdeu aí. Nessa história. Talvez o primeiro ataque tenha sido da vermelha e ele preferiu segurar. Como a gente não está ouvindo os jogadores, não dá para ter certeza, porém mais um escudo foi perdido lá. Agora o ataque da Pretinha. Dois hits. Um bom ataque. Um muito bom ataque. Nossa! E as defesas... Impressionantes. Impressionantes essas defesas. Estou precisando desses dados aí para mim. Oh, nem me fale. Nem me fale. Depois de perder duas partidas seguidas. Por menos de 10 pontos, eu estou procurando um novo caminho. Agora mudou o alvo. O alvo agora será a T70 Rosa. Quem está tirando? É a Rosa contra a Rosa. É a Rosa contra a Rosa. Nós teremos aí um range 2, então é dois dados para cada lado. De novo? Não está obstruído, né? Não. E? Nada. Dois acertos. Começou a Rosa agora. Já tomará um buzz droid direto no casco. Exato. Falta só o ataque da azul. Lembrando, gente, que jogando com Swarm, a melhor forma de você não esquecer nenhum dos seus ataques, independente de ser Swarm ou outras naves, é quando você for atacar, flip seu Dyer daquela nave. Assim você sabe quem já atacou e quem irá atacar, né? Por exemplo, agora a discussão dos jogadores parece que eles já estão decidindo que foi o fim do turno e a azul não realizou o seu ataque. Ou ele está decidindo quem ele vai atacar com a azul. Vejamos aí qual vai ser a decisão. Deixa eu ver qual que é o target lock que sobrou ali. O target lock da Union Lock. Já pularam para o PS0. Já pularam a fase para o PS0. Fim tomou um Fuel League. E com isso, Thaís morto. Mais uma paçoquinha na mesa. Marlon, explica para a gente. Depois que a nave morre, o buzz droid fica na mesa ou ele sai? Não, o buzz droid também é morto. E tomou um direct hit a Rosa. Foi bem caro. A Rosa agora estará com um de vida apenas. E o Chewbacca não pode... Ainda faltam 17 minutos. E o Chewbacca não deu de aproveitar, né? Chewbacca perdeu uma oportunidade divertida de derrubar pelo menos mais uma. Quissá mais duas ou uma das Bombers. Sim, poderia ter atirado no PS dele normal. E agora, quando explodiu tanto... Quando explodiu o... O fim. O fim. O que poderia ser um ataque maximizado. Ganha ação, né? De quatro dados. E o pior de tudo é que dificilmente esse Chewbacca terá uma opção que não seja o 3-Segno para sair daí nessa posição. O que vocês acham? Está complicado, né? Está bem complicado. Está muito complicado. A vermelha terá que fazer um 4-Criturn? O que vocês acham, Ricardo? Um 2 fechado para a esquerda, talvez. 2 fechado para a esquerda também não é ruim. Não acho que aquele azul vai sair dali, enfim. lembrando que a azul tem manobras muito engessadas para limpar o estresse dela, né? Vou até colocar aqui para o pessoal da transmissão ver. O drone, Trade Federation Drone, tem... Opa, não é as cartas? Errei. É as manobras. Só um instantinho. Ricardo, o que você acha de um 3-Ride para a esquerda com o Chewbacca? 3-Ride para a esquerda, acredito que passe. É uma boa manobra. Uma boa manobra, né? E eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha quanto influenciou no jogo do David e a favor do Tom Kenobi o fato de ele ter colocado uma base grande atrás das bases pequenas? você acha que isso ajudou, contribuiu para atrapalhar o David ou ele deveria ter feito o contrário ou ele deveria ter franqueado com o Chewbacca? Olha, como você tem um jogo que tem muitas naves na mesa e você tem uma nave que ataca bem que é o Chewbacca, eu acho que não é uma escolha tão ruim mesmo nos bumps pensando que as naves deles podem ativar a habilidade de Chewbacca. Não é uma escolha tão ruim, mas não é o normal, né? O normal seria seria colocar o Chewbacca mais isolado e as outras naves talvez nas laterais seriam a melhor opção. Mas quando você joga contra muitas naves e fica quase que impossível de evitar as colisões, os bumps, não é uma escolha completamente ruim. Infelizmente o caminho do Chewbacca ele passou por um asteroide ali e isso realmente complicou o jogo dele, né? Pelo menos mais um droide poderia estar morto, né? Sim. Porque você pensa que você vai ter tiros aí com distâncias curtas, rolando quatro dados, você está bampado, mas caiu uma nave sua você pode dar um segundo ataque como uma ação, você tem essa vantagem por causa que as suas próprias naves te servem de auxílio para você ter essa distância para poder atacar, mas... Tom fez um cinco para frente com a nave dele, esqueceu, aí foi um misplay dos jogadores, ele esqueceu de colocar o stress na nave verde do turno anterior, quando ele bampou, né? Ele tinha usado, ele perdeu, o... o crítico foi reparado, né? Eles estão se perdendo agora. Vamos ver. Qual é o crítico? Eu tinha que entender. Ah, é. E repare essa carta, deveria ter reparado, ele manteve a carta virada? Não, ele perdeu o crítico. Mas como é que ele reparou se ele fez a... Mas como é que ele reparou se ele não fez a... Ele tomou o dano. Ele executou um não straight, que era um Keitan de um. Era um que horroram. E agora eles esqueceram de colocar o stress. Lembrando que esse estado do jogo a gente não está interferindo. na partida. Mas ele poderia fazer agora, né? Agora pode, porque ele não colocou o stress que deveria ter na nave. E se ele tivesse estressado, eu poderia ter feito um 4. Essa nave tem um 4 azul. Ele fez o 2 para frente, que é a única manobra que sai caso esteja com o grapinho strauss. E agora provavelmente vai fazer um verbo para a direita. tranquilamente. Esse bus droid é muito roubado. Ah, eles são frágeis, né? Tem que dar mão para o o batório. Eles são frágeis. Não, mas o bus droid, as naves, tudo bem, elas até estão num valor interessante. Ah, perdão, você falou bus droid. É, o bus droid incomoda muito. Vamos ver qual manobra vai fazer a bomba vermelha. Novamente o próton é interessante contra esses droids, né? Por causa que uma explosão de uma bomba ali, ou mesmo uma sismic destruiria o droid também. E, além de tudo, a sismic eliminaria o droid ficou paradinho, vai só refazer o target lock. O droid ficaria o droid não teria o asteroide para poder ficar parado e estacionado em cima, né? Sim. Que é uma habilidade muito forte também. Vamos ver quem ele vai escolher agora para mover. Ele vai escolher a bomba de trás para montar. e permanecer estressada. Por favor, essa daí está tentando bloquear o key turn da Zexo Língua. Provavelmente vai conseguir, né? Da rosa, certeza. Azul só ficou parada, só fez o movimento para atender o estresse. Aqui não deixa muitas opções para o Chewbacca se mover, né? Isso é ruim. A Fredinha acho que vai fazer um hard para bloquear. Não, não fez um hard. Bampou. E bampou. O Tom ficou sem ações nesse turno. Também não foi um turno tão bom assim. Vejamos agora. A Rosinha começou a vermelha. vermelha ficou parada. A rosa a rosa morreu. Carregando o calculete. Não sei se foi o Keitane. Foi a range de um da vermelha. Passou. Bampou. Independente do que foi, deu errado. E o Chewbacca pior ainda, ficou paradão. Ixi, Maria. O que que o Chewbacca revelou, Marlon? Um, dois, eu acho. Ah, vejamos. eu vou, peraí, deixa eu, deixa eu voltar aqui. Ou não? Vou só ir aqui pro lado e mostrar três rádios. Não passou, gente, olha. Não sei como. Deve ter sido aquela azul ali que atrapalhou. Deve ter pedo na pontinha da azul. Que coisa. Eu achava que era a mesma coisa. a rosa também tá estressada, então, foi, aquilo que a gente imaginava deu pior ainda. E o Chewbacca agora ainda tem que rolar mais um dadinho. Ele deveria ter tentado tirar a vermelha pelo menos dar um espaço pro Chewbacca sair da pedra ali. Ou, esqueceram da rolagem do Chewbacca e já partiram pra rolar a pedra. Então, mas tinha que rolar a pedra. Hum, verdade. vamos ver e... Não sei em quem ela tá atacando, mas é, provavelmente, causou todos os danos porque não tem range. Exatamente. A única que tem calculante é a rosa. Vamos ver se a rosa tem distância. Possivelmente. Mas eu não sei quem a... Acho que não, porque eu acho que tá atacando a preta. Vamos voltar aqui um pouco a nave que pode atirar de volta no fequinho. É, o ataque está sobre a preta. A preta não consegue buscar, então a preta foi obliterada. Virou paçoquinha. Virou paçoquinha. Temos mais uma paçoquinha em jogo. Que coisa, gente? Como não faz diferença, o... Qual será o crítico? E ainda tem sete minutos. Esse jogo está demorando. A gente achou que o jogo ia ser rápido, na verdade o jogo tá rendendo. Então, lembrando, de novo, essa preta não deveria ser retida. Ah, se bem que agora já pode, porque a rosa não irá atacar. Não morreu a preta? Morreu. Não? Ué, como assim? Não. Ah, nossa, não, não morreu, ela deu, ela decedeu e agora tá com blinded. Tinha dado três resultados, foi mal, pessoal, falha minha. Então, tem um churro aí, a Chewbacca, ou um arrago. É, olha isso aí, blinded, pilot, e lembrando que esse, que o David não ataca mais. Acabou. agora é só os droids. Vamos ver quem será o atacante da vez. Chewbacca pode sofrer muitos danos agora. Basicamente, todas as naves têm ataque tanto pro Chewbacca quanto pro 70. Vamos ver. Acho que a própria preta tá atacando o Chewbacca. e um acerto. Vamos ver quantos danos. Não, tá atacando a vermelha, que é dois, o Chewbacca defende com um só. A vermelha tomou mais um escudinho. Meio a vermelha. Já não meio ainda não. Não, ainda não. Tem quatro. Não, ainda não. Seis minutos na tela. Eu acho que essa T-70 vermelha vai morrer agora. É. Tom tá decidindo agora quem que vai atacar em quem. Enquanto eu vou pensando, eu já atacaria com azul no Chewbacca, que é a única opção. Escolhiu o plasma, deu o range, tem o o target lá de quem que é. Deixa eu ver de quem que é o target. É da 2. E essa é a 2. Então lá vem mais um plasma. Out. Só a contagem de modificação, né? É, mas o já é um plasma. O plasma agora é sem o sem tirar o sem o bônus. É. Ele deveria ter atacado primeiro com essa. Exato. E na Neres gasta o target lock tem que gastar, né? Tem que gastar. Gastou o target lock e rerolou tudo. O Tom precisa derrubar pra ter 70. Um hit. Um hit. Que é esse hitzinho safado, né? Que passa. Esse sempre passa. Um daninho meia. Herói. Herói. Opa, peraí. Defendeu. Ih, defendeu. Volta até 70. Sempre esqueço desse Herói. Mas o David não. O David tá treinadíssimo com essa build. O David atualmente está empatado. 65 pontos pra cada lado. É por isso que eu acho que o o Tom Kenobi tem que derrubar essa T-70. Agora temos um ataque arrangido no Chewbacca desobstruído no Bulsar. Ele só precisa meia na T-70 agora pra já passar à frente, né? Exatamente. É. Ele tá à distância 1 do Chewbacca? Ah, não. Uh, errou. Não, acho que é na T-70. É tudo na T-70. Falhou esse ataque. Esse era o ataque que ele tinha com o calculante. Agora ele ainda pode atacar com a azul que só tem o Chewbacca como algo e a vermelha que tem a Rosinha. A Rosinha. Ele tá pensando em derrubar a Rosinha de uma vez. A Rosinha tem um fio leak ali, né? Que mais o quê? Não, a Rosinha tá seca. Quem teve o leak foi o o o fim. Foi o fim. Bom, é um ataque a região. É, e é um ataque excelente porque não ativa o Chewbacca. E esse aí vai poder usar o o o o foquinho, né? O o calculante, perdão. Tá distanciado da foto. Esse vai. Gastou o calculante, dois acertos. Um ataque bem bom. Né? David vai precisar de novo chamar a Heroic ali. E vamos lá, vamos lá. O que que sairá aí? Temos a Lens. Heroic. Realmente Heroic. E o save. Muita sorte. Muita sorte. Mais sorte ainda. Mais sorte ainda porque temos mais um turno. Temos. E o jogo tá empatado. E a Azul? A Azul agora faz o ataque dela no Chewbacca. que não vai fazer tanta diferença porque não vai tirar os escudos do Chewbacca, talvez. Ou se tirar não vai mear o Chewbacca. Não. E temos um 65 a 65. Dificilmente os jogadores estão preocupados com essa pontuação. Acho que eles não sabem. E temos o ataque. Foi um um hit. Chewbacca girando e blank. Tem Heroic mas aqui. Por que que o Heroic não funciona aqui, Ricardo? Opa. O Ricardo acho que saiu. Michael, por que que o Heroic não funciona? Por que tem que ser no mínimo dois dados brancos pra serem reolados? É. Tem que ser tudo branco e no mínimo dois. Exatamente. partida está muito disputada. O David conseguiu ir para o último turno com opção. O Buzz droid ficou para trás. O problema agora é que essa... Outro... Temos algumas Miss Opportunities aqui. Alguns Miss Play. O Tom não retirou o estresse da azul e o David não colocou o estresse na rosa. Exatamente. Além de não ter não ter colocado o estresse aqui na verde que foi dar uma passeada. Exatamente. A não ser que o T70 rosa tenha feito um 4 pra frente. Não, ela fez um kicker. Eu confiei depois. Então, temos aqui algumas opções de jogo. Faltando 20 segundos, o próximo será o último turno. Oi, voltei aqui, pessoal. o jogo está muito comprometido para o David porque ele perdeu dois turnos com o Chubacca. Na verdade, três tios ele perdeu com o Chubacca. Fica difícil a manobra dele agora, porque ele sabe que o 3 não passa, aquela azul vai ficar ali. A princípio, a vermelha, a rosa está estressada, não tem nenhuma manobra para poder pegar nada do Tom. Se ela fizer um 2, o 2 é azul, não é? 2 é azul. Não, o 2 é vermelho. Ah, no Vulture não tem o da Vulture, sim, não, do David. É, está bem difícil para o David manobrar aí. Porque se o Tom jogar aquela azul piscina ali, com dois bem aqui para a esquerda, ele bloqueia de novo o 3 do Chubacca. o Chubacca fica de novo com a pedra. A vermelha, a bomba vermelha vai ficar parada e vai bloquear o Keitani do Chubacca. E o Segnor está bloqueado pela azul, pela preta, por todo mundo. E se fizer para o outro lado? Dois raios para a direita? É, os dois para o lado pelo menos para sair da pedra. Eu acho que cai na pedra. Mas corre o risco de ainda continuar na pedra e cair na outra. É, é difícil, não tem muito. E ainda pega o Buzzgrove. Está quase impossível desse Chubacca se movimentar aí. Tá. O Chubacca entrou literalmente numa killbox, não tem como sair. Não. Digo mais, se o Tom Kenobi tivesse atacado o Chubacca, teria feito muito mais estragas por causa do único dado de defesa que o Chubacca tem, né? Pois é. E ele dá um de meia vermelha e a um de matar a rosa. Pois é. Talvez esse último ataque eu tivesse feito na rosa. Talvez ele tenha feito, né? Eu não sei. O David defendeu mesmo. É. Mas eu acredito que o Chubacca é o melhor alvo ali. Você acha que passa? Sai da pedra pelo menos? Três bens para a esquerda. Não. Então, para fazer o três bens faz o três segno, né? Três bens? Então faz. Três bens quem não passa pela preta. Mas sai da pedra talvez? Sai, sai. Não sei. Sai da pedra. Mas o único problema é que ele vai estar abalpado na azul piscina lá, bloqueia ele. Se ele sair da pedra já é um bom negócio para ele. Ele é lindo, né? Acho quase impossível que ele saia dessa pedra. Ele tem que tirar a nave vermelha dele da frente do Chubacca. Tem que. Mas para isso tem que ter espaço. Vamos lá. Começou. a verde fez um três hard lá no infinito, né? Veio a passeio. Veio a passeio. Um dos erros do David foi ter escolhido pedras para esse confronto. Lembrando, por que seria uma boa escolha a Glass Cloud, Ricardo? A Glass Cloud não impediria o ataque e ainda ela daria dados de defesa para ele nos ataques dos droids, né? Um blank pode ser transformado além de dar um dado a mais o blank pode ser transformado também em um evade. Então seria uma opção bem interessante para jogar contra esses forms índice separatista. Geralmente é a opção que está sendo escolhida para jogar contra isso. Sem contar que o Glass Cloud não ativa o Grappling Stross. Exatamente. Não ativa. Somente os Meteoros. Ué? De novo o Tom fez um hard com a Azuzinho para fora tentando bloquear não sei. Sim. Tentando bloquear o Cegno? A rosa estressada, né? É. Mas vejamos o que será. A Azul continuou parada ali com o seu 2 para frente que não deveria ter estresse porque no turno anterior ela fez igual e a preta também ficou parada. Agora vamos ver o que sobrou para o David. Olha a... Talon Rohn que foi um vacilo porque ele deveria estar com estresse mas os dois jogadores devem lembrar disso. sem o estranho a vermelha também fez o Talon Rohn porém não se move opa bampou o Talon da vermelha bampou bampou David está tentando posições diferentes ele está buscando posições diferentes viu como dava Talon Rohn ao contrário para ter um 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 Tio Baca 3 para frente e continua na pedra não conseguiu escapar da pedra vamos ver se eles lembram de rolar agora a pedra tem uma vantagem David tem pouquíssimos ataques que vai sofrer é a preta no Tio Baca azul não a vermelha podemos escolher em quem a rosa podemos escolher em quem e acabou e esqueceu de rolar o dado da pedra novamente esqueceram o dado da pedra e agora é a rosa atacando um ataquezinho mal ou menos na preta porém pode matar essa preta que está por um de vida se ele matar ele passa na frente e o Tom não tem nenhum modificador e está morta David Highlander sobrevive conseguiu matar de novo e o Chewbacca não sofre um ataque Chewbacca não sofre um ataque mais uma paçoquinha em jogo temos muita paçoquinha quem gosta de paçoquinha festa junina paçoquinha porém qual que é o problema não podemos ir fazer paçoquinhas nas festas juninas porque estamos num momento de retraimento social a preta sai do jogo e agora o Tom está decidindo em quem vai atacar tem que atirar na vermelha porque senão ele não mata tanto faz vermelha ou azul ou a rosa agora nesse caso eu acho que eu atacaria a vermelha com a rosa com a rosa eu atacaria a vermelha para tentar meiar ela que vale tantos pontos quanto a rosa e depois ver com a vermelha atacar a vermelha ou a rosa de novo as duas vermelha e rosa são o que tem agora é dados agora são dados lembrando que no momento a pontuação está quanto? está 74 pontos para Saladino e 65 pontos para Tom Kenobi essas naves são muito baratas são lá não foi a vermelha vai fazer o seu primeiro ataque é em uma das tanto faz acho que tanto faz veremos depois talvez esse ataque na rosa seria interessante porque matando a rosa pode meiar a vermelha só que eu acho que a vermelha meada vale mais opa temos aí um que apareceu e ele precisa de um dano na vermelha para meiar ela pois é e um dano na rosa para matar ela então é isso aí não tem ué tem plasma ainda na vermelha temos um plasma que ficou salvo na vermelha vai atirar em quem provavelmente na outra vermelha porque tem o o target não dá o target para tirar o plasma não mas não estou entendendo vamos ver lá vem o ataque é o ataque de plasma mesmo e dois só o herói ainda tem a rerolagem do target tem que gastar agora não tem dúvida gastou tirou e tem que dar o hit para você nada vamos ver vamos ver meiou e com isso o Tom ganhou o jogo nesse momento o Tom passa à frente com 88 pontos 74 a 88 lembrando que o Chewbacca deu um ataque só no jogo inteiro essa pedra ali acabou com o jogo a pedra central do match acabou com o Chewbacca um ataque de um hit apenas que foi defendido então provavelmente a melhor nada que é a capitânia desse esquadrão do David ficou sem opções e agora deve estar atacando a Rosa que é a opção para finalizar nossa senhora os ataques muito fortes caiu a Rosa então vocês veem que uma pedra venceu a partida praticamente David com 74 pontos e o Tom com 110 pontos você pode chamar eles aqui para a mesa posso chama lá pode deixar vitória do Tom acabou o tempo vou lá chamar eles para uma entrevistinha rapidinho isso você vê como o round zero como a gente diz é importante né nesse caso até mais importante do que zero menos um que era a escolha de qual obstáculo utilizar na partida talvez a escolha de obstáculo não tenha sido a mais correta pois é custa mas tudo isso são aprendizados e o mais importante é que diante desse momento de pandemia nós ainda temos a opção de estar disputando brincando jogando o X-Wing numa condição mais interessante Diga Michael chamou eles estão vindo aí David joguei mal pra caramba calma David calma diga lá o que você achou da partida cara eu achei uma bosta joguei muito mal desculpa a gravação continua mas pode falar eu joguei muito mal cara muito mal porque eu imaginei que ele que ele ia pra frente com aquelas naves no início no engage eu fiz aquele dois hard que a minha millennial joguei nas pedras pra começo de conversa eu não sabia que as navinhas dele ficavam nas pedras aí já comecei me lascando aí comecei me lascando aí é tem que o conhecimento adversário é um dos fatores de pra poder derrotá-lo já comecei errando aí aí eu não sabia jogar aquela bosta aquele droidinho lá outra coisa boa noite Tom lasquei minhas naves na pedra pra ver se eu quebrava o droide não quebrou porque eu não sabia eu achava que eu ia jogar ele ia quebrar errei tudo cara quebrava ele se destruía junto bom boa noite parabéns pela vitória 110 a 74 e o que que você poderia dizer do jogo o que você achou do jogo Tom é tu Tom ah o Tom tá mutado eu acho não não teoricamente não tô olhando aqui ele não tá mutado talvez ele não esteja na mesa não está na mesa ele eu digo talvez ele não esteja na cadeira dele a frente do computador é isso na frente do computador porque teoricamente ele não está mutado ele está na mesa aqui no nosso canal pois é quando Tom Tom você fica à vontade quando voltar pra fazer os comentários do que achou do jogo enquanto isso David continue então os jogos voaram com você eu errei na verdade eu errei do começo ao fim do jogo cara do começo ao fim tudo errado porém só morreu no fim a escolha dos meteoros David você talvez tivesse que ter escolhido ou Libris ou talvez o Gas Cloud não cara o meteoro foi justamente por desconhecer o jogo do adversário porque eu não sabia que as naves dele subiam na pedra como ele estava jogando sua arma eu falei assim vou colocar um monte de pedra aqui ele cara vai subir uma hora mas quebra ele subiu ele subiu ficou parado e continuou atirando então você deu arma pro adversário pois é cara David teve algum alguns misplay ali no jogo você esqueceu de rolar o dado da pedra duas vezes com o Chewbacca do Chewbacca nossa é verdade é verdade você fez um K-Turn com a nave rosa e você esqueceu de pôr o stress nela daí você fez um talon low ela bambou e depois não poderia puta é verdade caramba foi mal cadê o Tom saiu tá aí pra me desculpar e o Tom também esqueceu em dois momentos ele esqueceu tirando o stress da nave dele aquela nave que tá distante ela não poderia ter tirado aquela carta ela tava estressada já tinha que ter tomado um dama não, ela tomou o dano tomou o dano e reparou a carta isso tava certa a carta tinha que ser reparada quando tomou o dano a Azulzinha também não tirou o stress não que tenha comprometido também né porque ela não fez ação por causa do bump a verde saiu do jogo não houve nada que comprometesse assim a partida é é é são vacilões que são importantes de estar lembrando né sim, é verdade mas fez parte estamos todo mundo aqui aprendendo né ainda mais no TTS que não é tão claro as coisas cara, mas é chato esses robôzinhos dele hein é mas a perda do meio ela acabou com o teu jogo é a perda do meio foi ele que colocou você perdeu três ataques dois ataques cara, eu não consegui eu não consegui eu não consegui jogar eu não consegui jogar eu não meto nenhum no primeiro na verdade foram cinco ataques que ele perdeu porque ele perdeu aí os três normais de Chewbacca a morte do é verdade do fim do fim e a morte agora da outra X mas cara tudo isso por desconhecer o jogo porque se eu soubesse se eu tivesse estudado as naves dele e soubesse que subia na pedrinha eu tinha colocado tudo Gas Cloud sim porque ele sobe no debris também uma das uma das uma das estratégias para jogar contra o arm desse tipo hoje é usar Gas Cloud nossa foi muito vacilo muito vacilo mesmo cara joguei muito mal acontece o importante que aprendeu é a gente aprende assim na verdade sim no jogo futuro esse Chewbacca não fez nada ele serviu como uma pedra adicional na partida é agora amanhã eu estou preparado já pelo menos né desculpa desculpa eu esqueci de poder deixar o celular carregando durante a partida acabou acabando a bateria agora eu fui na correria atrás de uma atrás de um carregador aqui desculpem Tom a gente estava aqui te elogiando dando os parabéns pela partida e agora gostaria que você fizesse aí o comentário sobre o que achou do jogo cara no começo do jogo ali eu até falei até brinquei com o Denis eu falei eu estou fudido com essas duas T70 são rápidas ela reposiciona bem elas vão vir me comendo um drone por turno aqui eu estou ferrado então eu achei e eu tenho muito medo sempre de jogar com o Millennium eu tenho um trauma da Millennium Falcon então porra eu estava com bastante medo a minha estratégia de começo foi pensar em conduzir ele para o meio das pedras essa é sempre a estratégia com esse esquadrão tentar usar aquilo que eu tenho a meu favor que é as pedras em parte ali deu bastante certo mas eu fiz merda para caralho cara meu Deus do céu eu joguei 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 um drone lá para lá para as picas porque eu esqueci pois é já tinha virado então eu praticamente tirei ele do jogo outra merda que eu fiz que vocês devem ter percebido eu esqueci completamente de soltar o busdroid do azul do azul se eu tivesse soltado ele ele teria engajado acoplado na traseira da Millennium então quer dizer ela não ia ter como se virar porque ela estava presa ali ele ia ficar comendo um crítico por turno talvez eu tivesse até conseguido pelo menos meiar a Millennium e uma cagada que eu acho que foi terrível foi esquecer de usar o foco da primeira vez que eu usei o torpedo de plasma da IEA azulzinho ali target desculpa o target você esqueceu de rolar você esqueceu mesmo esqueci mesmo e isso que eu contei fora as cagadas que vocês devem ter visto aí que eu nem percebi a gente só viu alguns detalhezinhos mas quando tem muita coisa em jogo faz diferença então essa verde que você jogou lá no fundo quando ela tomou o dano e ela já reparou a carta por ter tomado o dano ela tinha que ter tomado um estresse porque você tinha feito um key turn não ia comprometer porque ela foi embora depois com 5 então ficou suave azul você esqueceu de tirar o estresse até o fim do jogo mesmo tendo feito várias manobras azuis antes verdade e o que mais que a gente tinha visto pessoal para repassar o tom a nave do David ele esqueceu de botar o estresse mas no final das contas não comprometeu o jogo aquela nave rosa ela tinha feito um key turn bateu depois ela fez um talon não poderia não poderia ter feito tinha que ter feito dois para frente não rolei um monte de dado do fim não da pedra do fim não do tiui esqueceu de rolar o dado da pedra pelo tiui sim verdade peço desculpa Tom não quis te roubar não imagina foi miss player mesmo esqueci detalhezinhos que vão acontecendo e uma coisa que eu tenho dúvida Tom quando o fim passou com o droide em cima da pedra ele não explodiria ali naquele momento? na verdade quando ele passa por cima eu reacoplo né então o que acontece ele explodiria se ele tivesse encaixado de forma que eu não conseguisse se acoplar ah é como são passar em cima do asteroide não é um no explode também android não não aí como conseguiu acoplar atrás ali aí houve espaço mas de qualquer forma de qualquer forma se ele tivesse explodido ele teria causado aquele 1 de dano que ia matar o fim do mesmo jeito é não isso sim é só um por isso que eu falei que é só um detalhezinho o fim já estava morto ali aliás manobra que eu achei que era correta tá David na transmissão você vai ver eu falei a boa é fazer o 2 hard com o fim pra pelo menos ele tentar atacar no fim das contas o fim caiu na pedra mas eu cantei aquela manobra mesmo é mas eu fiz o 2 pra jogar ele na pedra ah pra poder se levar mas ele ia morrer todo mundo quando ele morre mas eu atirava eu atirava com o Tiwi não ah não tava na pedra né não não suicidar pra poder atacar com o Tiwi é o Tiwi tinha que ter feito naquela hora ali talvez um um bank ou três bank pra esquerda não ter direito e você ter ladeado as naves dele com o Tiwi virando o arco na verdade o que eu imaginei que ele ia fazer eu imaginei que ele ia ficar contornando ali o cinturão de asteroide e tentando me acertar com o arco lateral foi a leitura a leitura que eu fiz do jogo seria essa eu falei pô essas T-70 vão vir pra cima e o Tiwi vai ficar só se ir andando só pegando um arco lateral só exatamente só você jogou muito bem cara porque a primeira a primeira vez que eu caí na pedra ali foi não a segunda quando eu não consegui sair da pedra na verdade eu fiz um 3 hard pra pegar o arco traseiro e não saiu com o 3 hard e não saiu aquela hora aquela ali foi a hora quem que cantou aquela foi você né Ricardo é eu já tinha ficado preocupado quando eu vi que o Tiwi tava de frente pra pedra ali e depois eu achei que o Tom manobrou bem ali pra exatamente tirar todas as manobras possíveis do Tio Baca e foi isso que aconteceu a ideia foi essa eu fiquei perdendo as minhas ações mas bampando ali hora azul hora preta hora as duas pra segurar porra se o que sair daí ele vai sair me comendo com o arco lateral ou o traseiro aqui eu tô ferrado uma atrás da outra jogou muito bem e no último pro último turno vocês estavam empatados meu Deus 65 a 65 é tava muito bom o jogo que bom fico feliz fico honrado agradeço aí ao Denis tá pela partida agradeço eu vim acompanhando a trajetória dele aí eu assisti alguns jogos lá do Freak foi muito bem eu mais ou menos eu já sabia que era esse time que ele vinha porque eu tenho acompanhado os jogos dele então eu já mais ou menos tinha ideia que era o time que vinha mesmo hoje à tarde ainda tava conversando com um colega da equipe aqui eu falei porra vai vir aquele aquelas duas T70 aquele Tchê Baca lá será que eu troco de esquadrão será que eu tento será que eu tento outra coisa né aí o meu colega falou cara assim é hora de inventar né como não é hora de você tentar alguma coisa né mas por outro lado pensa na segurança de um esquadrão que você já sabe o que fazer aí eu pensei eu falei porra é mesmo se eu pego outro esquadrão aqui depois eu vou ficar eu vou ficar me xingando botar porra perdi por causa do esquadrão e não por causa né e aí eu decidi ir com esse esse time mesmo que eu tô jogando acho que desde o ano passado eu tô jogando com essa mesma mesmo time a gente jogou aqui o catarinense tem jogado outros o estamos jogando catarinense eu joguei o campeonato de equipes também que a gente chegou até o top 8 ali eu falei não vou jogar com esses caras mesmo aqui eu já tô meio cansado dos robozinhos mas eu mais ou menos sei o que fazer com eles é por isso que eu escolhi que tá com esse time mesmo é muito bom né quando você vê a diferença de estar treinado né ô Tom você lança lá os resultados depois eu confirmo deixa só eu anotar aqui quanto que foi cara que eu nem anotei eu também foi cento e alguma coisa a sessenta peraí peraí não foi cento e dez a setenta e quatro cento e dez a setenta e quatro lembrando uma coisa que o Marlon lanço lá depois tu só entra pra confirmar uma coisa que o Marlon ou o Ricardo falaram em outra transmissão é a importância do turno menos um né você vê o Tom ele mais ou menos estudou o que o David estava fazendo ele se preparou e por outro lado o David desconhecia uma regra do jogo e isso praticamente valeu o jogo a preparação prévia valeu muito nessa hora a gente a gente a gente está tentando formar uma escola aqui em Floripa de que o turno menos um ele é muito importante então por exemplo quando a gente estava jogando ali o campeonato de equipes ninguém ia pra nenhum jogo sem ter enfrentado antes aquele time então como a gente já sabia de antemão quem era o time adversário então a gente sempre sentava e jogava contra então botava um amigo ali se o time adversário era rebeldes então botava um amigo ali que está mais acostumado a jogar de rebeldes pra jogar exatamente com aquele time pra gente saber mais ou menos o que esperar claro nunca vai ser a mesma coisa porque a técnica varia do jogador pra jogador a experiência varia etc mas pelo menos eu já sabia o que esperar daquele time a gente está tentando fazer isso agora no de trios está um pouquinho mais difícil que a galera está um pouco mais ocupada mas a ideia de sempre tentar enfrentar aquele time antes com um jogador conhecido com um amigo é importante porque ele vai te falando ó fizesse uma cagada aqui ó não volta volta e faz de novo porque seria melhor se tu fizesse isso então a gente procura treinar entre nós né pra pra que no momento em que for realmente enfrentar um adversário não ser uma surpresa pelo menos eu já saber o que esperar do adversário e a gente tem percebido que isso é uma vantagem sim só que isso é uma vantagem